Mas o que que leva a aderência ao voto no Tarcísio? O senhor aqui em algum momento falou assim, duvido que tenha, que as pessoas sabem... Só Bolsonaro, mais nada. Só Bolsonaro. Só. O astronauta, por exemplo, ninguém sabe o nome dele. Eu tô falando porque nós fizemos o teste. Qual o nome do astronauta? Não sabem. O que o astronauta fez? O que o astronauta propôs? Mas então o senhor acha que tem um cálculo equivocado em relação à percepção do tamanho do bolsonarismo em São Paulo? Porque o senhor liderava e o candidato bolsonarista estava atrás. Ele vem na frente. Essa conta não é bem assim. Porque o que houve na reta final da campanha foi que votos do Tarcísio se transferiram para o... Votos do Rodrigo se transferiram para o Tarcísio. A partir do momento que eles começaram a fazer uma campanha muito parecida, os dois, esses votos começaram a migrar de um para o outro, entendeu? Eles começaram a fazer conta de o que era melhor para o campo a que eles pertencem, entendeu? Agora, não houve uma soma. E isso que nos dá a perspectiva de dialogar com setores que estão indecisos da sociedade paulista.